Olá, apresados companheiros. Olá, apresadas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil que nos acompanham aqui na Rede da Resistência. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Sou esperança quando vejo o sol nascer Como criança que sorri sem ter porquê Mão que encontra outra mão pra ter mais fé Mãe que pinta o seu filho de sorrisos O tempo chora de saudade de um abraço Eu e você Nada pode ser mais forte que esse laço Eu e você Tá difícil, eu sei, mas tudo isso vai passar E nada, nada vai nos separar Porque a vida pede mais amor Eu e você Porque a vida pede mais amor Eu e você Vacina no braço, comida no prato A nossa luta é pela vida de todos Gente é pra brilhar, gente é pra ser feliz São 41 anos lutando ao lado do nosso povo Por amor a este país Tá tudo muito difícil, não é? E quem comanda não quer nos deixar sonhar Mas a gente é feito de sonho E é sonhando que vencemos Juntos, como sempre estivemos Você e eu Eu e você Essa canção é a homenagem sentida do partido dos trabalhadores Aos milhares de brasileiros e brasileiras Que perderam suas vidas e seus amores Na maior tragédia humanitária da nossa história E aos milhões que resistem, sobrevivem, que lutam Na certeza de que somos o partido da esperança E que todos juntos vamos prevalecer O que a vida pede mais amor Eu e você 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 Sensacional Sensacional esse vídeo Meus queridos companheiros Minhas queridas companheiras Em primeiro lugar Eu quero que você me diga Da onde você está acompanhando a nossa transmissão Me diga como é que está chegando a qualidade do áudio Como é que está chegando a qualidade do vídeo Eu quero saber se você acompanhou Se você acompanhou o 3 de julho Aonde você estava no 3 de julho Você que não tinha como acompanhar Porque ainda não se vacinou Porque tem comorbidades Porque você acompanhou pelas redes sociais Eu tenho certeza Eu vi muitas pessoas que Não puderam ir pra rua Mas que na sacada das suas casas Fizeram vídeos maravilhosos Fizeram fotos Fizeram registros Isso permite que a gente possa fazer essa interação E essa integração De quem esteve na rua E quem estava Fazendo a retaguarda Da divulgação Da mobilização Cacau, Leonor Eu acompanhei Lorival Grande Lorival Eu acompanhei os dois primeiros atos Que nós tivemos em Porto Alegre E acompanhei ontem O ato em Brasília Qual é a minha sensação? Qual é a minha impressão? Os atos estão crescendo Cada ato que eu participo Eu vejo mais gente nova Eu acho muito legal Quando eu vejo famílias inteiras Quando eu vejo pessoas Que estão participando De uma mobilização Pela primeira vez Muitas pessoas Participando Pela primeira vez De uma mobilização Isso tem um gesto Muito importante É simbólico É simbólico E quero dizer para vocês Que eu não assisti Nenhuma Nenhuma Vanderlei Lá de Itapera Minha querida Alba Eu não assisti Nenhuma cena Nada de violência Nada 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 Uma manifestação Super tranquila Um clima Super tranquilo As pessoas Podendo participar Sem nenhum nível De preocupação Sem nenhum nível De hostilidade Então essas notícias Que eu vejo Ah, porque a violência É atos do avião Teatro de violência Porra nenhuma Não teve atos de violência Porra nenhuma No final Da manifestação Isso já tem sido comum No final Da manifestação Sempre aparecem Os infiltrados Os oportunistas Isso também aparece Em jogo de futebol Isso aparece Em qualquer momento Sempre aparece Gente Agora Não é o nosso povo Nosso povo É um povo alegre É um povo politizado É um povo Com esperança É um povo Que respeita A diversidade Um povo que respeita A democracia Então meus queridos Companheiros e companheiras Eu quero dizer pra vocês Que eu vi Que eu vi Que eu assisti Que eu participei Foi uma manifestação Muito bonita Muito bonita Entusiasmante Revigorante Inspiradora Me diga a cidade Sonar o A vida está difícil Meu amigo É triste Se sentir Tão só E os homens Que comandam As maldades Com falsas realidades Só apertam São os nós Da barriga Da garganta E do desejo Da saudade Que eu sinto Do abraço Irmão Aquele gesto Generoso Que alunia E aliviador Do peito E do coração Se o que perdemos Eu quero resgatar Eu voto 13 Pra recomeçar Se o que partiu Eu quero consertar Eu voto 13 Pra recomeçar Quero te abraçar De novo Quero aqui comigo A estrela do povo Quero ver O sol brilhar Por isso eu voto 13 Pra recomeçar Quero sorrir De novo Quero aqui comigo A estrela do povo Quero ver Meu país brilhar Por isso eu voto 13 Pra recomeçar Eu quero ver Meu país brilhar Por isso eu voto 13 Pra recomeçar A vida vai ser boa Eu tenho certeza Um novo dia Vai chegar Vai chegar É nas próprias mãos E comida na mesa O nosso povo Vai se libertar Quero te abraçar De novo Quero aqui comigo A estrela do povo Quero ver O sol brilhar Por isso eu voto 13 Pra recomeçar Eu voto 13 Quero sorrir De novo Quero aqui comigo A estrela do povo Quero ver Meu país brilhar Por isso eu voto 13 Pra recomeçar Eu quero ver Meu país brilhar Por isso eu voto 13 Pra recomeçar Por isso eu voto 13 Pra recomeçar Eu voto 13 Muito bonito, gente. Muito bonito, muito emocionante. Eu sou uma pessoa que me emociono com muita facilidade. Me emociono com muita facilidade. Essas músicas que mostram o nosso legado, essas imagens que projetam a esperança, uma perspectiva de futuro, me fazem muito bem. Mas, gente, eu quero dizer para vocês uma coisa, o Carmem Lúcio. Eu estava em Brasília. Não é possível, gente. Eu falo para vocês aqui com meu coração limpo, desprovido de qualquer provocação. Não é possível que as pessoas não percebam o que está acontecendo no Brasil. Não é pelo fato de elas terem votado no Bolsonaro, gente, que elas precisam assumir em toda plenitude a sua imbecilidade. Não é possível. Porque, vejam bem, nós temos no mundo, no mundo, uma média do número de pessoas infectadas para cada um milhão de habitantes. Então, eu não estou falando aqui, não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com ideologia. Basta você analisar. Olha, população mundial é tanto, Raul. Bom, nós temos no Brasil uma média de óbitos que é mais do que quatro vezes, mais do que quatro vezes a média mundial. Então, se no Brasil nós não precisávamos até inventar nada, se no Brasil nós tivéssemos conseguido manter a pandemia na média, semelhante ao que aconteceu no restante do mundo, nós teríamos, nós teríamos um número de pessoas mortas muito, mas muito inferior do que nós tivemos. Eu vou fazer uma conta, Lídia Pereira, Ana Paula, vou fazer uma conta para vocês, como se diz, é uma conta de padeiro, uma conta de chegada. De cada quatro mortes que nós tivemos no Brasil, de cada quatro mortes, três poderiam ter sido evitadas. Três poderiam ter sido evitadas. Então, de quatrocentas mil mortes, nós poderíamos ter evitado a trezentos. Se nós tivéssemos seguido a média mundial, nós teríamos no Brasil hoje, talvez, em torno de cento e cinquenta, menos de cento e cinquenta mil óbitos. E nós já passamos de quinhentos e vinte mil óbitos. Tony, o polêmico das celebridades, fala, Tony. Qual é o mal que te aflige, Tony, nesse domingo de manhã? Infelizmente, se for assim, nós vamos chegar a um milhão de mortes. Lamentável, perdi minha tia para esse vírus. Então, essa é a questão. Nós não estamos aqui dizendo, olha, o Brasil tinha que ter inventado a roda. O Brasil poderia ter feito isso. O Brasil poderia... Não. Se nós tivéssemos feito a mesma coisa que a média fez, testagem em massa, campanhas de esclarecimento, nós pudéssemos começar a vacinar cedo, orientássemos as pessoas a ter uma postura adequada, tivéssemos investido em equipamentos de proteção individual, tivéssemos oferecido treinamento para as equipes no momento correto. Eu não estou falando nada. José Anísio, eu não estou falando nada, nada demais, nada de extraordinário. Estou falando feijão com arroz, estou falando beabá. Se nós tivéssemos feito o beabá, nós teríamos cento e vinte mil mortos. Nós teríamos salvado quatrocentas mil vidas. Não. Ana Paula. Quatrocentas mil vidas. Tônio. Quatrocentas mil pessoas que hoje poderiam estar junto com as suas famílias. Quantos sonhos interrompidos, Alessandra? Os testes perderam a validade e nem usaram, graças a Deus. Tony. Paulo Pimenta é gente da gente. Ana Paula. Não fica triste, ele vai ler suas mensagens. Eu leio, eu leio na medida que eu consigo. Mas essa frase aqui pra mim é muito forte. tantos sonhos interrompidos. Tantos sonhos interrompidos. É isso que eu penso. É isso que eu penso. Quantas famílias hoje poderiam estar... Sabe aquela música? Naquela mesa tá faltando ele. Naquela mesa tá faltando ele. Naquela mesa tá faltando ele. Quantas mesas pelo Brasil afora está faltando ele, está faltando ela. Agora, vejam bem, o Eduardo colocou assim, só por uma simples vacina. O ano passado, o ano passado, as pessoas dizem, essa é uma doença que não tem remédio, não tem vacina. Sim, o ano passado. Agora, esse ano tem. Se é verdade que no início da pandemia era difícil conter a propagação das doenças, hoje não é. Hoje não é. E nós estamos vendo vários países, vários países, que a vida praticamente já voltou pra normalidade. Ali Martins Pacheco. Pois é, 400 mil vidas e tantos sonhos interrompidos. É isso. É isso. É isso, Alessandro. Alessandra Fico, contado. Então, o que nós temos que... O que nós não podemos... O que nós não podemos... O que nós não podemos é naturalizar. Tratar como se fosse algo normal. Não é algo normal. O que aconteceu no Brasil não é algo normal. quer dizer, o que aconteceu no Brasil não é uma decorrência natural da doença. Não. O que aconteceu no Brasil é consequência de um conjunto de atos que envolve incompetência, que envolve negacionismo e que envolve corrupção. Essa é a verdade. O que está acontecendo no Brasil é fruto da incompetência, é fruto do negacionismo científico, mas é fruto da corrupção. E cada vez, cada vez fica mais claro, Edmilson. Edmilson está dizendo que nós vamos chegar a 600 mil óbitos. Eu não sei se é assim mesmo, mas, no ritmo em que as coisas estão, em torno de 1.500, 2.000, 1.800 mortes, o Brasil vai acabar chegando a 600 mil óbitos. Então, gente, o que acontece é o seguinte. A sensação, a sensação, que as coisas poderiam ter sido evitadas. E vejam bem, hoje, hoje, fica perceptível, fica claro, que o governo não quis comprar vacina. Ele não quis comprar vacina, porque ele queria comprar vacina de quem oferecesse propina. O governo não quis comprar vacina das grandes farmacêuticas, porque o governo queria lidar com intermediários. Porque lidando com intermediários era possível fazer com que o governo pudesse lucrar o presidente da república, os apariguados da volta dele, os filhos, os comparsas, pudessem ganhar dinheiro. Então, a compra da vacina não foi só uma questão de negacionismo, de incompreensão, não. A compra da vacina foi porque eles queriam um dólar, um dólar de propina por dose. Um dólar. Francis Ney, como eles queriam um dólar de propina por dose, eles não compraram. E eu pergunto a vocês, meus queridos amigos, minhas amigas, quantas famílias, quantas pessoas perderam a vida por causa do um dólar? Quantas pessoas eles condenaram a morte porque eles queriam um dólar de propina por vacina comprada pelo governo? Essa é a questão. O resto, gente, o resto é o resto. E é por isso que o Bolsonaro não pode sair impune dessa história. Alba, o Bolsonaro não pode sair impune. Os cúmplices do Bolsonaro não podem sair impunes. Porque o que nós estamos vivendo no Brasil não é, eu repito pra vocês, não é uma decorrência natural. Ah, doença aconteceu, morreu gente do que é lugar. Não, no Brasil morreu quatro vezes mais. Quatro vezes mais do que a média do que está morrendo no mundo. E isso não é natural. Isso não pode ser tratado como algo... Ah, todo mundo morre. Todo mundo morre um dia. Não. Pra mim não serve. Pra mim não serve. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Quero ver você colocar a hashtag Fora Bolsonaro. Quero ver você dar um like. Você que está no YouTube, dê um like. Você que está nos acompanhando, pode curtir, pode compartilhar, pode nos dizer a cidade, a cidade. Da onde você está acompanhando a nossa transmissão, né? E essa música aqui é uma homenagem, uma homenagem que o PT fez a todas as vítimas dessa pandemia. Sou esperança quando vejo o sol nascer Como criança que sorri sem ter porquê Mão que encontra outra mão pra ter mais fé Mãe que pinta o seu filho de sorrisos O tempo chora de saudade e de um abraço Eu e você Nada pode ser mais forte que esse laço Eu e você Tá difícil, eu sei, mas tudo isso vai passar E nada, nada vai nos separar Porque a vida pede mais amor Eu e você Porque a vida pede mais amor Eu e você Eu e você Vacina no braço, comida no prato A nossa luta é pela vida de todos Gente é pra brilhar, gente é pra ser feliz São 41 anos lutando ao lado do nosso povo Por amor a este país Tá tudo muito difícil, não é? E quem comanda não quer nos deixar sonhar Mas a gente é feito de sonho E é sonhando que vencemos Juntos, como sempre estivemos Você e eu Eu e você Essa canção é a homenagem sentida do partido dos trabalhadores Aos milhares de brasileiros e brasileiras Que perderam as suas vidas e os seus amores Na maior tragédia humanitária da nossa história E aos milhões que resistem, sobrevivem Que lutam na certeza de que somos o partido da esperança E que todos juntos vamos prevalecer Porque a vida pede mais amor Eu e você 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 Muito bom Muito bom Muito legal Leonor adora essa música Eu também, Leonor Eu adoro essa música Eu adoro essa música Pra mim essa música tem um sentido Inspirador Acho muito legal Meus amigos e minhas amigas A gente volta mais tarde Quem ainda não deu like, deu like Quem não curtiu, pode curtir Se prepare que ele está voltando Passou o tempo e tanta gente a trabalhar De repente essa clareza pra notar Que sempre foi sincero e confiar Sem medo de ser feliz Quero ver chegar Lulalá Lulalá Brilha uma estrela Lulalá Vence a esperança Lulalá O Brasil criança Na alegria de se abraçar Lulalá Com sinceridade Lulalá Com toda certeza Pra você Meu primeiro voto Pra fazer Brilha a nossa estrela Lulalá Lulalá Com toda certeza Lulalá 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 Lulalá